Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, meninas? Então, meninas, como eu falei pra vocês que eu vou começar uma dieta agora e se vocês quiserem me acompanhar, vai me... Gente, espere aí que a minha frigideira tá queimando. Então, se vocês quiserem me acompanhar nessa dietinha aqui, tá? É só assistir os vídeos todos os dias. Eu engordei 15 quilos, tá? É... Por quê? Porque eu quis, gente. Porque eu quis comer, comer, comer. E na quarentena eu comia igual uma oca, entendeu? Eu não comia só nos vlogs, não. Eu comia fora. Eu comia toda hora. Sabe? É... Então... Se vocês quiserem me acompanhar, me acompanha nessa dieta aí. Beleza, meninas? Eu já comecei faz uns três dias, já percebi uma diferença muito grande. E como eu falei pra vocês, como eu tô bastante enferma, eu preciso emagrecer, gente. E eu não tenho nenhuma oca que me serve mais, tá? Isso aqui sobrou de ontem, tá, meninas? Ó, isso aqui sobrou de ontem. Eu não vou jogar fora, tá? Não vou jogar fora. Isso aqui também sobrou. A gente vai comer agora. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou tá quebrando dois ovos. Pra aproveitar, gente. Porque as coisas estão muito caras. Então, não dá pra tá jogando fora, né? Olha aqui. Vamos pegar aqui, vamos bater. Eu não gosto de bater muito ovo assim, tá, gente? Misturar muito ovo. Daí, o que que a gente vai fazer? Vamos tirar essa água aqui. O certo era coar uma peneira, né, gente? Mas, como eu estou com pressa... Vou colocar um azeite aqui, gente. Agora, a gente vai jogar. Tem que aproveitar as coisas, né, gente? Não dá pra tá jogando fora. Fica o refogado bem gostoso. Porque se a gente comer só a salada na hora do almoço, daqui a pouco a gente tá com fome. Então, a gente tem que comer um refogado junto. Ainda mais agora, nesse inverno, né? Agora, meninas, eu vou abaixar o fogo e vou deixar ele aqui um pouquinho, tá? Pra ele cozinhar com o fogo baixo. Então, tá aqui, meninas, o nosso refogadinho, né, de ovos com a selga. Que eu conheço por repolho japonês. Ele tem uma vitamina enorme, gente. Ele tem mais cálcio que o leite, tá? Muito mais. Aqui o nosso restinho, né, de salada. Restinho de carne que sobrou ontem. E é isso aí, meninas. Agora a gente vai comer e saborear. Não tô com fome, meu Deus. O que tá acontecendo? Ai, acho que eu tenho que comer banho. Bom, mas eu não sei o que tá acontecendo comigo também, sabe por quê? Eu vou comer porque... Porque eu vou comer, né? Mas ultimamente... Quer dizer, de uns três dias pra cá, eu não ando com muita fome, sabia? Gente, vocês não têm noção como tá... Tá sem sal isso aqui, não anda? Não tá muito. Eu deixei um pouquinho sem sal, porque a carne tá meio salgadinha. Eu vou comer carne de boi hoje, gente, porque eu não sou muito fã de carne de boi, tá? Ontem mesmo eu nem comi. Eu não sou fã, assim, de carne de boi. Eu não gosto, não tem... Sabe, assim, não sei por quê. Eu não entendi. Você falou, eu vou comer carne de boi hoje, porque eu não... Ontem eu fiz e não comi, entendeu? Daí, hoje eu vou fazer. Quer dizer, eu vou fazer... Hoje eu vou comer, entendeu? Entendi nada, né? Hoje eu vou comer um pouquinho, né? É isso que eu tô falando. É, gente, não é fácil, não. Engordar. Quando eu comecei o meu vlog... Meu vlog. Quando eu fiz o meu canal... Hoje eu tô muito avoada, hein? Só tô falando uma coisa de boa. Quando eu fiz o meu canal, eu estava com 60 quilos. Eu já tinha engordado um pouco, né? Mas, gente, é o seguinte. As pessoas falam assim... Nossa, como o fulano engordou. Como esse clano tá gordo, não sei o quê. Gente... Como se fosse muito fácil ser magra. É. E outra coisa. A gente engorda porque a gente quer. Porque a gente quer comer, entendeu? Eu gosto de comer. Eu amo comer, entendeu? Por isso que eu engordei. Eu engordei porque eu quis. Eu não engordei porque eu quis, não. Mas, aconteceu. Não. É porque a gente quer assim. Porque a gente já come... Sabendo que a gente vai engordar. Entendeu? A gente não é inocente. Só que o que que acontece? É. Depois vem, né? As consequências aí. Eu não poderia ter engordado. Por quê? É. Porque eu não posso, né, gente? Como eu tenho tiroides. Como eu tenho tiroides, gente. Então, sempre... Mesmo eu estando magra. Magra, magra, magra. Como eu tenho... Você tá me filmando? Eu? Não. Como eu tenho tiroides, mesmo eu estando magra. O ano passado, minhas roupas estavam caindo. Caindo. Sabe o que que é caindo? Eu tava muito magra. E daí, o que que aconteceu? Eu estava com colesterol altíssimo. Altíssimo, sabe, gente? Então, sinceramente. Não sei o que fazer. Eu sou uma pessoa assim que não sou muito de comer arroz. Feijão. Macarrão. Ontem mesmo eu fiz macarrão e não comi. Só que... Eu tava comendo muita massa. Ultimamente. Tava comendo... Lanche. Ah, essas coisas... Não disse a costela de Adão, né? É. Por quê? Pode roubar uma costela de Adão? Tudo que a gente roube é pecado, né? Tô zoando. Gente, olha, eu não aguentei. Estou com fome, né? Comi aquela hora. Estou com fome agora. E eu estou comendo um tomático. Pra passar a minha fome. Porque a fome tá demais. Ontem eu não estava com fome. Mas hoje eu estou. Ai, vou colocar um pouquinho de sal aqui, gente. Isso. 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 Cid filmar pra vocês. Não fiquem chateada comigo, tá? Mas eu vou falar o que eu fiz aqui pra vocês. Eu falei que minhas comidas é meia doida, né? Então, ó. Não. Eu falei isso, mas não foi no Instagram, tá? Desculpa. Não falei aqui no YouTube. Foi no Instagram que eu falei isso. Ó. É que me perguntaram se eu não comia feijão. Essas coisas, sim. A minha comida é meio estranha, sabe, gente? É meio esquisita. Mas, bom. Deixa eu explicar pra vocês o que eu coloquei aqui. Aqui tem. Eu não temperei, não coloquei assim, não fritei alho nem nada, tá? Eu joguei três filé de peixe aqui. Piquei a cebolinha. Ó. Grandes, pedaços grandes. Tipo assim. Pedaços enormes, gente. Ó. Não é cebolinha picadinha, não. Tá tudo grande. Porque eu gosto de comer assim, sabe, gente? E daí, eu joguei alho em pó aqui. Coloquei um pedacinho de caldo magi. Um pouquinho de óleo de dendê. Né? Azeite de dendê. E esse pimentão. Gengibre. Só. É isso que eu coloquei. Tá bom? E essa aqui vai ser a... Desculpa, gente. Vai ser minha janta. É só isso mesmo. Porque daí eu como o filé de peixe com caldinho. Já sustenta, né? E não enche muito também. E é assim, tá bom? Só isso que eu vou comer hoje. Agora, meninas, eu... Agora, meninas, eu peguei uma couve congelada que eu tinha ali e joguei aqui por cima, tá? É isso aí. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês, meninas? Comigo está tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus está tudo bem, gente. Graças a Deus. Eu falo assim, gente, porque só eu sei o que eu passei durante esses dias, esses meses, últimos meses. Graças a Deus eu amanheci bem hoje. A barriga murcha um pouco. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que a Nanda comprou agora, tá? E eu estou sem comer até agora. Eu não comi, tá? Não comi nada. Eu não tomei café, não tomei chá. A única coisa que eu fiz foi tomar o meu remédio, tá bom? Eu vou dar uma pesada. Vou pesar e vou mostrar pra vocês com quantos quilos eu estou, gente. Ó, ela comprou uma banana. Mentira, gente. Essa banana eu peguei pra comer agora. Ó. Eu amo comer banana assim, quando ela está escura, sabe? Então, ela comprou repolho, comprou esse pepino, comprou mexerica e comprou banana de novo. Gente, aonde todos os dias a Nanda compra banana. Todos os dias. E aqui também tem um bolo de chocolate que eu fiz, né? Então, é isso aí, meninas. Bananas e mais bananas. Acho que eu vou comer essa banana aqui agora, porque essa aqui tá prestes a estar congelada. Ah, eu vou fazer um sorvete fitness. Então, meus amores, eu vou preparar alguma coisa agora. Já é meio dia, né? Eu vou preparar alguma coisa agora pra gente comer. Uma coisa fitness. Se vocês quiserem me seguir nessa dieta aí, vão me acompanhando. Vou estar postando de hoje em diante. Eu vou estar postando o vídeo todo dia. Postei um pouquinho pra vocês, né? No começo do vídeo. O que eu comi ontem, né? Ontem foi segunda-feira. Postei pra vocês um pouquinho. E eu vou estar postando o que eu vou comer hoje, beleza? Hoje, até as 5 horas da tarde. Vou postar pra vocês. E, na verdade, eu só vou comer até as 5. No máximo, 7 horas da noite. Vai ser o horário que eu vou comer. Depois eu não vou comer mais. Gente, eu quero falar pra vocês, tá? Meninas, eu quero falar pra vocês a situação que eu tava. Gente do céu. Eu, há um tempo atrás, eu tava muito, 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 muito magra. Eu me cuidei bastante. Eu não comia, tipo... Eu fazia muita coisa aqui em casa. Coisas doces e tudo. Só que eu não comia. Eu consegui... Eu emagreci. Eu tomei remédio pra emagrecer. E eu consegui manter o meu peso durante 3 anos. 3 ou 4 anos. Uma coisa assim. Só que daí, o que que aconteceu, né? Eu tinha uma loja. Eu fechei a loja, tudo, né? Daí, eu comecei a ficar dentro de casa. Quando eu fechei minha loja, o meu marido também parou de viajar, né? Um pouco... Meu marido parou de viajar um pouco antes. Ele trabalhava antes viajando. Daí, o que que aconteceu, gente? É... Como eu estava falando, o meu marido viajava. Então, ficava só eu e a Nanda. Então, eu conseguia manter uma dieta. O meu marido, ele é daquela pessoa assim, que ele senta na mesa. Ele já quer comer uma sobremesa, entendeu? Então, daí, todo dia tinha que estar fazendo café, fazendo isso. Gente, toda hora ele quer comer. Toda hora ele quer comer. Tipo, esses dias mesmo que estava frio, ele sentava na mesa, jantava, passava uma hora, mais ou menos, ele queria comer de novo. Então, por isso que eu fui engordando. Daí, eu comecei a fazer coisas pro canal e comecei a comer junto com ele. E se vocês sabem que comer é bom, eu tenho muito vício pra comer. Gente, eu amo comer, 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 comer. Eu vou fazer minha dieta agora. Eu vou emagrecer porque eu preciso. Não é por vaidade, por nada, gente. É porque eu preciso mesmo. Eu fiquei muito doente. Eu estava tomando remédio pro fígado, colesterol, remédio pra um monte de coisa, gente. Eu estava tomando remédio natural, remédio que o médico passou. E nada estava melhorando. Nada, nada, nada. E eu não conseguia fechar minha boca. Eu não conseguia, gente. Eu, sabe assim? Eu passava a maioria do tempo deitada. Porque, tipo, eu gosto de dormir de barriga pra baixo. Eu deitava de um lado, a minha barriga doía. Porque eu fui consultar e o médico falou pra mim, assim, que o meu fígado estava pra... Estava pra acontecer uma coisa terrível com ele. Porque, de tão ruim que eu estava, eu deitava pro lado, não adiantava. Eu deitava pro outro, não adiantava também. E eu gosto de dormir de barriga pra baixo, de bruxo, né? Nem pensar, nem pensar de bruxo, gente. Nossa, eu estava assim, sabe? Eu me batia a noite inteira. Me batia a noite inteira, porque nada estava bom pra mim. E eu não estava conseguindo fazer dieta, gente. Não estava mesmo, sabe? Até que foi... Gente, não repara a bagunça daquele quarto lá, porque é o quarto que está sem arrumar, né? Aliás, é o meu quarto e aquele outro quarto que está sem arrumar. Na verdade, aqui está tudo sem arrumar, né? Então, daí, o que aconteceu? Quando eu fui de sábado pra cá, eu consegui, gente. Eu consegui, sabe? Assim, não sei o que... Não sei, sabe? Acho que foi Deus mesmo, né? Consegui, sabe? Fazer uma dietinha. Daí, comecei sábado. Domingo, eu comi um pedacinho do bolo da Nanda. Daí, quando foi ontem, eu já peguei o foco, já. Tá? Sabe? E estou firme. Tomara Deus que eu consiga, gente. Então, é isso aí. Se vocês quiserem me acompanhar nessa dieta aí, tá? Vou estar postando as receitas. Por isso que eu falei pra vocês. Que vai mudar um pouco o canal. Não que eu não vou fazer minhas coisas doces. Porque a Jéssica vem aqui. Meu marido também gosta. Entendeu? Só que, como eu falei, né? A gente tem que ter foco, né? Pode ver um pudim, uma coisa e outra. Mas vamos ter... Vamos tentar ter foco, né? E é isso aí, meninas. Agora eu vou preparar a comida aqui. Não sei se eu falei demais, né? Mas tudo bem. Eu estou falando com vocês, mas ao mesmo tempo estou prestando atenção na panela ali, entendeu? Então, não sei nem se eu falei as coisas direito aqui. Mas é isso aí. Dieta, gente. Agora eu vou fazer dieta. Gente, coloquei um alho aqui, tá? Agora eu estou jogando um ovo aqui dentro. Mais dois ovos. Dois ovos. Tá refogando o repolho aqui, tá, meninas? Já vou jogar o repolho aqui. O caroço do repolho eu guardei. Porque eu vou estar fazendo um suco depois. Vou mostrar para vocês. É um suco bem gostoso, tá? Com o caroço do repolho. Ó, joguei aqui do lado. Isso aqui é uma delícia, gente. E não engorda, né? Uma salada de pepino japonês. Vou colocar uma azeitinha aqui, gente. Se bem que eu não gosto, mas eu vou estar colocando. Porque parece que quando a gente coloca um óleo, um azeite assim no pepino, parece que não faz bem, né? Eu gosto de colocar só limão. Mas como não tem limão, vamos ter que colocar o azeite. Jogar o sal aqui, gente. O que é isso? Vou colocar um tomatinho aqui também, gente. Vou estar temperando com isso aqui, ó. Tá? Sal grosso. Sal grosso marinho com chimichurri. Tá? Então, meninas, fiz uma carninha aqui, né? Fiz uma carninha. Não mostrei pra vocês porque, gente, essa carne é a mesma carne que eu fiz no vídeo anterior, tá? Eu fiz do mesmo jeito. Então, eu fiz essa carninha aqui, essa saladinha aqui, que é o que temos, né? E esse repolho afogado, gente, que eu amo, amo. Se deixar, eu como todos os dias da minha vida repolho afogado com ovo. Sabe? Amo, amo, amo. Então, é isso aí, meninas. Agora a gente vai comer, né, Nanda? Nosso almoço de hoje. E hoje aqui, um fitness. Gente, é o seguinte. A gente não pode começar, assim, né? A gente tem que começar a dieta devagar. Por quê? Porque senão a gente não aguenta, né? Então, vamos começar aos poucos a nossa dieta. Olha, Nanda, não consegue ficar sem tomar o suco. Né, Nanda? Não. Porque eu sinto mais sede que fumo. Só que eu fui e comprei aquele suco fit. Eu não comprei aquele suco lá, aquele que engorda. Esse aqui é zero açúcar. Deixa eu mostrar pra elas. Onde que tá, Nanda, o suco? Tá ali, ó. Ali, viu, com as colheres. Ela comprou esse, meninas, ó. Esse suco. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Meninas, agora eu vou estar fazendo Um pãozinho Nesse nosso pãozinho Pãozinho fitness Pãozinho fitness aí, né Três colheres, tá? Agora, vamos colocar Três colheres de farol, né? Vamos colocar uma colher bem cheia de canela Vou estar colocando uma, duas bananas Vou colocar uma colher de mel, gente Fui Agora eu vou bater Depois que eu bati, gente, olha só Agora eu vou colocar uma colher de royal Vou colocar uma colher de royal Vou mexer Ops Nossa, eu vou até na câmera Puxinho de sal Untei aqui a frigideira, tá? Vou ligar o fogo E já em seguida, né? Não pode deixar a frigideira esquentar Já vou colocar meu pãozinho aqui Ó, fogo baixo Ali, tá? Vou abaixar o fogo Meninas, o cheirinho aqui está maravilhoso Olha pra vocês ver o tanto que cresceu, gente Ó, eu peguei essas cascas de banana Com essas cascas de ovos E vou estar jogando aqui, ó Porque eu pretendo fazer um canteiro aqui, gente De cebolinha Eu já até plantei algumas Mas as coitadinhas estão feias Como eu falei pra vocês Eu estava mais na cama do que em pé Então não estava cuidando Mas agora, graças a Deus que eu estou melhorando Vou começar a cuidar E vou fazer um canteiro aqui Olha, gente Minha Oropronobis Que eu ganhei De uma inscrita aí do canal Olha só Ela me deu uma mudinha bem pequenininha Olha o tamanho que já está Tá enorme, gente Só que ela está meio amarelada Porque não está chovendo, né? Está sem chuva E daí ela está assim Então, meus amores Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gravei dois dias pra vocês Eu gravei ontem, que foi segunda E hoje Hoje eu... Essa vai ser a minha última refeição hoje, né? Eu vou estar tomando água Chá, alguma coisa Mas depois eu já não vou tomar mais nada, né? Porque já vem a noite, né? Agora já são quase seis horas da tarde E... Espero que vocês tenham gostado, né, meninas? E eu vou estar, como falei pra vocês Vou estar postando aí sempre meu dia a dia O que eu estou comendo Se vocês quiserem acompanhar, né? E... Vão compartilhando o vídeo aí com as amigas, né? As vezes alguém quer fazer alguma dieta Alguma coisa Esse requeijão que eu estou comendo Com o nosso pãozinho ali Foi eu que fiz o requeijão Eu vou estar passando a receita pra vocês também Desse requeijão Meninas, é muito gostoso Esse requeijão, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar Talvez no próximo vídeo Eu já vou fazer a receita do requeijão, beleza? E é isso aí, meninas Não esqueçam, minhas queridas De curtir o vídeo, tá? Vai lá, deixa o seu joinha Deixa o seu like Compartilha o vídeo No Facebook No WhatsApp Tá? Manda pras amigas Se inscreve no canal Quem não é inscrito Ativa o sininho Pra vocês estarem recebendo Os próximos vídeos, tá bom? Meus amores Fiquem com Deus Beijos Até o próximo vídeo Ah, meninas Eu esqueci de falar pra vocês Eu estou tomando um chá De... Algumas pessoas falam capim-limão Acho que é capim-limão, né? Eu falo... Eu chamo de erva-cidreira Então, eu estou tomando Esse chazinho sem açúcar, tá bom? Então, beleza, meus amores Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau